E aí, pessoal, então sejam bem-vindos ao meu novo vídeo, ao vídeo desta semana, whatever, este aqui é o primeiro vídeo que eu estou a fazer, assim, que ia sentar em 2018, o que é super estranho, então eu ainda não sei bem o que dizer. Eu sei que já estamos a meio de janeiro, mas só agora é que eu tive possibilidades de gravar, porque eu não vou estudar, que estou em aulas, escola, escola e escola. No entanto, eu no vídeo esta semana, no vídeo hoje, whatever, vim trazer os séries para vocês verem este ano, ou seja, em 2018, e eu vim falar de séries um pouco underrated, ou seja, séries que não são muito famosas. Eu sei que, tipo, agora na altura da escola, torna-se um pouco difícil ver séries e assim. No entanto, as férias da Páscoa estão-se a aproximar e depois temos as férias de... Férias da Páscoa, não, as férias de Carnaval, que nem são férias, porque são meio curtinhas. No entanto, também temos as férias da Páscoa e depois temos o verão e aí vocês podem ver as séries. No entanto, as que eu vou falar aqui não são muito grandes, por isso vocês conseguem ir vendo nos fins de semanas e tal. Por isso, já, é isso. Bora começar com o vídeo. A primeira série que eu vos vi falar chama-se Dark e é uma série da Netflix. Se vocês gostam de Stranger Things, eu aposto que vocês vão durar esta série. Pelo menos, eu gostei imenso desta série. E é uma série da Netflix alemão, ou seja, a série é em alemão e, para quem não sabe, eu adoro alemão. Então, eu tenho de ser sincera, a série que mais me chamou a atenção nessa série foi o facto de ser em alemão, porque eu, na verdade, nem vi o trailer nem nada, eu vi que era em alemão. E eu, como estou a tentar aprender alemão e assim, ver séries, ouvir músicas e assim, é algo que me ajuda imenso. Então, eu comecei a ver a série e eu não esperava que ela fosse assim tão boa. Basicamente, o que acontece em Dark é, pronto, aquilo acontece tudo numa pequena cidade alemã e depois duas crianças desaparecem. E, basicamente, os pais juntam-se todos e mesmo os amigos dessas crianças tentam, assim, meio que montar o puzzle. Estão a dizer, é meio que avalho de Stranger Things para encontrar o building. E, yeah, se vocês gostam de Stranger Things, vejam Dark. E se vocês não gostam de Stranger Things, Dark, está assim, melhor, toma lá, é um bocadinho diferente. Por isso, também podem tentar ver. A segunda série que hoje venho a falar é uma série mais famosa e que tem andado a viralizar. Os exercícios da história e todos, pelo menos, os meus, as pessoas que eu sigo. E chama-se The End of the Fucking World. Esta série, pá, sério, as bairros dela são tão fixe. Basicamente, esta série eu já acabei. Aquilo é muito rápido. A série, os episódios têm tipo 20 minutos. Eu vi aquilo em dois dias. Basicamente, esta série fala sobre dois adolescentes. Um deles é psicopata, pelo menos considera-se psicopata. E a outra é meio que aquela adolescente revoltada com a vida que odeia toda a gente. O início da série, eu tenho de admitir que é um pouco confuso. Fiquei um pouco... What? No entanto, aquilo meio que chama a atenção para sabermos o que é que vai acontecer. Porque vocês, logo ao início, ficam com certas ideias sobre os adolescentes. Então, vocês querem saber o que é que eles vão fazer e o que é que vai acontecer. Pelo menos, isso aconteceu comigo. A série não é terror nem nada. É, basicamente, uma comédia. É uma comédia e é uma série mesmo curtinha. Se vocês gostam também das vibes, assim, dos anos 80 e assim, se gostam de ver séries com adolescentes, eu aconselho-vos a ver esta série porque uma das cenas que eu mais gostei na série foi o fato de mostrar-vos... Mostrar não, não mostra, mas vocês conseguem ouvir os pensamentos deles. Na maioria das séries, vocês só veem as personagens a falar, não sabem o que é que elas estão a pensar e porquê é que elas estão a fazer aquilo, porquê é que aquilo está a acontecer. Então, foi uma coisa que eu achei interessante na série e eu definitivamente recomendo-vos a ver esta série. A penúltima série que eu vos vim falar chama-se 3% e esta série é da Netflix brasileira. Eu já vi esta série há algum tempo, no entanto, ela não poderia faltar aqui porque este vídeo é as minhas séries favoritas do momento e séries que, pronto, eu vos recomendo a ver e tal. E também é uma série curtinha que só tem uma temporada, no entanto, vale tanto a pena ver a série. Esta foi das melhores séries que eu já vi e quando eu tiver tempo eu vou sem dúvida repetir. Esta série fala sobre uma série que é tipo dois mundos. Não é bem dois mundos, mas basicamente temos o pessoal assim mais pobre e quando esse pessoal atinge uma certa idade ele pode ir fazer testes e assim para conseguir ir para o outro lado, que é o lado onde o pessoal, pronto, se veste bem, o lado onde tem condições de vida para a pessoa. Aquela série fala de X grupo que vai para lá. Só 3% das pessoas é que podem ser escolhidas para ir, mas tipo toda a gente quer ir para lá, estão a ver. E porque, you know, quem é que não quer ter melhores condições de ir e assim. E a série acaba por ser mesmo interessante porque vocês conseguem ver o que é que as pessoas podem fazer, tipo o que é que as pessoas fazem para poder ter melhores condições de vida e assim é uma série mesmo um pouco hard. No entanto, eu recomendo muito, eu adorei a maneira que foi filmada, eu adorei os personagens e eu pessoalmente adorei esta série e não podia faltar aqui nas minhas séries favoritas e séries para vocês verem e tal. Yeah. Uma das piores pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja o pior entrevistador que tem. Você está eliminada. Não vai chorar? Eu preciso ir para o lado de lá! O tempo acabou. Se tiver que um cubo ganhou. Louco, meu cubo! Solta! Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer. E a última série de que eu vos vim falar chama-se Scream e esta é sem dúvida a minha série favorita. Ok. Não de a minha série favorita, uma das minhas séries favoritas porque a American Horror Story é a minha série favorita. Scream é uma série da MTV e Scream passa-se em Lakewood, uma cidadezinha e basicamente isto gira muito à volta de uma personagem chamada Emma e é uma série de terror, por isso se vocês gostam de terror, eu aconselho-vos muito esta série. Já como eu estava a dizer, Scream passa-se na cidade, na aldeia, na vila, whatever, chamada Lakewood e começam basicamente a haver crimes e também é daquelas séries que vocês têm de montar o puzzle para tentar descobrir quem é o assassino, porque é que aquele está a fazer aquilo e vocês chegam a um ponto que vocês já pensam que toda a gente é assassino e especialmente na segunda temporada, quando vocês percebem que não é só um, mas são tipo quatro pessoas a assassinar. Já é uma série que dá muito o que pensar e eu ainda hoje estou revoltada com certas coisas que aconteceram naquela série. No entanto, eu recomendo muito, é sem dúvida uma das minhas séries favoritas. Então pessoal, este foi o vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu peço imensa desculpa se eu não soube explicar muito bem como é que eram as séries e assim. No entanto, vocês podem sempre ver os trailers de alguma série que vos tenha estimado a atenção, por exemplo, se gostam mais de terror ou assim, podem ir ver o trailer e ver se gostam ou não. No entanto, eu definitivamente recomendo experimentar e ver todas as séries que estão aqui e digam-me nos comentários se vocês conheciam alguma das séries, se não conheciam nenhuma. E já, eu espero mesmo que vocês tenham gostado e preparem-se porque a minha pessoa, I'm back on track, vai sair mais vídeos, por isso get ready. Se tiverem algum vídeo assim específico, queiram que eu filme, digam-me nos comentários. Mas já pessoal, é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Beijos no próximo vídeo. Tchau, tchau.